Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro reaction, mas antes de começar, primeiro o link de inscrição é meu canal de rap, é isso mesmo, eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá o rap recentemente, vai lá, dá um conferir, se gostar, já se inscreve, e ajudando a bater a meta de dois caixões, uma essa meta, fio, então confere o último som que eu lancei, e só se inscreve lá, e ajudando a bater essa meta. Vamos aqui para o canal do anime música que ele lançou aqui, Noah e Caleb, Sensei Life, parceria formada, anime música e SHINee Java. Se algum rolê deu merda, certeza que eu tô envolvido, meu primeiro nome é Caleb, com sobrenome perigo, esse cabaço do meu lado, tá ajudando nas paradas, meu nome é Noah, e essa aí, são cara de poucas palavras, segura o bicho aí rapidão, segura, deixa eu explicar como é que funciona o poder nesse mundo, se você perde alguém que ama, adivinha, os desejos de quem se foi agora em seu corpo caminha, meu irmão achava que ninguém me entendia o resultado, agora toda vez que me droga o geral vai ficar chapado, eu perdi quem eu amava, eu tentei tirar minha vida, só que essa maldita arma, sempre me dá uma saída, Eu me sinto morto por dentro, será que consegue entender, quero um motivo pra tá vivo, graças, ou pra viver, mas se fuder, os caras vão aparecer, deixa eu só fumar um beck, já que eu vou mesmo morrer, Caleb, que fumar você é só, porque o beck já não tá aqui, é meio gay eu dizer isso ajoelhado, mas eu engoli, a minha cabeça tá prêmia, eu tô ficando preocupado, é que o clima deu uma esfriada, tá chovendo, mas cenário, mas se você acha que consegue me matar a qualquer hora, é porque nunca me viu quando eu tô cheiradão de coca, ah, você tinha dito, né, que ia matar qualquer um, quando e onde quiser, Se eu não desejo dos outros, então agora adivinha, eu vou pisar no seu sonho, suas vontades e suas, vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô, vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô, ora, cara, canta também, mas vem sem bazuca, pô, tem que cantar com deboche, não entendi, alguém me ajuda, Cê salvou teu voto, eu também bato, bato, vai perder pro nó e pro cabaço, bato, finaliza, fecha brisa, deixa eu falar o que tá pensando, eu só, só quero mimar, não, ajuda a achar um sentido e eu te ajudo a não morrer, o que acha do acordo? Sei lá, acho que pode ser, então só me fala o que sente, esse vazio me deprime, me dá um motivo pra viver porque eu não sinto isso, te levei no cabaré, mas não funciona não, a mina que se dá prazer saiu com depressão, ela falou pra eu encontrar alguém que eu amo, Mas que desgraça, eu já falei que isso é papo de visão, ação, organização, quer matar o cara que me bota em premiação, sem o nome, a missão tá fora de questão, Significa que eu vou junto, exatamente, vamos matar esse cruzão, me botar num carro foda e mais sensação de rua, quando der merda se chama Kaleb, rap não erra uma, Bota gatilhos de um porquê, ou mais é sede depressiva, eu juraria que essas músicas foram feitas pra gente, que é, Tô sendo seguido, porra, agora eu tô mercenário, acho que agora eu tô fudido, Foga, prenda no boletim, deixa que eu adiro, tiro, 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 os cara tão de bazuca, puta merda, mano, pra que tudo isso, é que tu vale muita grana, eu sei disso, é esquisito, vamos, vamos, não sei, para, tá me ouvindo, Que bosta, eu tô secado, vou ter que usar aquela merda, faz tempo, faz tempo que eu não erro o tiro, não posso falar qual a droga, mas é aquela que enxerga, Eu tô pronto pra matar, o governo gostou do efeito da brisa, brisa, do risadar, porque sua cara tá bem derretida, tira, quanta onda bater, vai ter que prender a estufar, Tira uma mica dura, vai ter que prender a estufar, não sei se ele fosse bom, mas não sei se ele fosse um bom, A gente fosse isso, eu queria falar aqui, a gente pode ter que prender a estufar, tá me abriu, Certo, à noite, eu não conheço deЯ, eu posso te prender a mesma coisa, A gente tá falando, tem uma espécie, ela passa o tempo atrás, A gente sabe, é uma espécie, ela passa o tempo atrás da mesma coisa, Deixa eu falar o que tá pensando Eu só quero me amar Foda, Foda Incrível, hein? Incrível Que música top O Shine mais uma vibe Interpretando o Noah Que é mais Aquele cara mais tranquilão Mais bad vibe Tipo E o Calab mais elétrico Tipo, acho que essa junção De Shine E Annie Mosca Deu muito certo A interação dele E o cara Eu não vejo outra voz Desse cara aqui Do Calab a não ser do Annie Mosca Porque o que ele faz Interpreter esse personagem É muito massa A interação A eletricidade dele A agitação dele É, cara Foda demais O show de interpretação Aqui do Do Annie Mosca, viu? Na moral E o Shine Mais aquela vibe Assim Mais tranquilona Aquela parada A gente já foi Pra dar frase a ele Saiu com depressão E, cara Top demais A interação dos dois Durante o som E ele Canta também comigo Pô No refrão E ele É, tá, tá, tá Mas Assim Cara, top demais Se eu não me engano Esse aqui é um mangá brasileiro Então Pô, muito top Outro som Do Desse cara aqui Do Do Shine E o Annie Mosca Fazendo som Desses personagens Cara Que top Que top Parabéns Parabenizar quem fez a edição Também Parabenizar aí Ao Shine E o Annie Mosca Que interação massa Que interpretações Top Demais Pra esses dois personagens Tá, parabéns Essa música ficou muito Top Muito top Mas pela Como foi o formato Que é mais Contando uma história De acontecimentos E De algumas Paradas E Aquela parada Vamos dizer assim Quebra da quarta parede Dentro do som Que é mais uma interação Deus conversando E Cada um No seu jeito Cara Top Demais É isso que eu tenho a dizer Parabenizar quem fez A arte Também A ilustração Tem Uma parada Mais Que é Roxo Que é Para Simbolizar o Caleb Uma parada mais Amarela Para Simbolizar o Nu Top Demais Massa Demais E não esquece Primeiro de inscrever No meu canal de rap Para conferir Daquela Fosse Que ela mora Conferindo Ajudar nos abatamentos Descaixões Uma Essa meta Filme Então Ei Só vai se inscrever Valeu Até o próximo react E aí E aí